Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Terceiro grupo de heurísticas, adaptação e ancoragem. Também é aquele fenômeno que já vem ficando manjado, que é o seguinte. Gente, qualquer número, imagem ou mesmo situação pode nos influenciar quando nós fazemos estimativas sobre alguma coisa que a gente não conheça muito bem, que não saiba os exatos valores. E essa é a chamada âncora. Aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê, fica gravado na nossa mente e a gente acaba usando isso como uma métrica, como um parâmetro. Mesmo sem saber. Se alguém diz que comprou um carro por 50 mil reais, a gente vai achar que qualquer coisa acima de 50 mil vai ser muito caro, independentemente de ser outro carro, de ter outras características e tudo mais. Mas fica na cabeça como um ponto de referência. E o mais complicado, a gente não se dá conta disso.